Te quero mais que um amigo Sinto cheiro de perigo Mesmo assim Vou arriscar Se te vejo eu não te largo E preciso do teu cungo Não adianta mais falar Pode me agarrar Hoje vou te assumir Meu amor Está calado Pode me agarrar Hoje vou te assumir Meu amor E só vou me agarrar Pode me esporar Pode me tocar Pode me deixar Confesso que estou frutas Descer de comandem Vem, me faz tocar o céu Com esse teu jeitinho sexy Vem tirar o véu E faz de mim tua lady Hoje sou teu pai Eu prometo te cuidar Do jeito que ninguém mais deve Poder me agarrar Poder me agarrar Poder me agarrar Hoje vou te assumir Baby, eu amarei Baby, eu amarei Baby, eu amarei Eu amarei Eu amarei Poder me agarrar Confesso que estou frutas Confesso que estou frutas Descer de comandem Vou deixar 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 Confesso que estou frutas Descer de comandem Poder me agarrar Vou deixar 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 Vou deixar